Olá, sejam bem-vindos aqui ao Cantinho da Educação, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar uma dica incrível de quebra-gelo para você fazer com o seu grupo de crianças, jovens, adolescentes e também com os adultos. Para essa dinâmica você vai precisar apenas de um dado. Aqui eu estou utilizando o que eu já tenho em casa, faz até barulhinho, bem colorido, mas você pode imprimir um de papel direto da internet, recortar, colar e montar o seu dado, tá bom? E também vai precisar de uma folha com algumas perguntas, tá vendo? Quantas perguntas? De um a seis. Mas por que, Lorena, são seis perguntas? Porque o dado tem seis lados, tá? E como que vai funcionar essa brincadeira? Os participantes, cada um na sua vez, deverão lançar o dado e o número que sair, ele vai precisar responder a pergunta correspondente. Então aqui sai o número três. Ele vai responder, você vai colar essa folha em algum lugar. Se pudesse escolher um tipo de comida para comer pelo resto da vida, qual você escolheria? E aí, me conta aí nos comentários. Você poderia viver comendo o quê para o resto da vida, hã? Eu já sei minha resposta. Aí o próximo participante vai jogar o dado também, ó. Número cinco. Se ganhasse um milhão de reais, o que compraria? Essa é a pergunta do número cinco. Você, o que você faria com um milhão de reais? Próximo participante joga também. Número quatro. Se pudesse passar um dia com uma pessoa famosa, quem seria um? Se você pudesse passar um dia com alguém muito famoso, quem é que você escolheria? Conta aí também nos comentários. Então, essas são algumas opções de pergunta, mas é claro que você pode alterar, tá bom? Conforme o seu grupo, idade, conforme a sua realidade. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito bacana, assim, né? De interação, de conhecer mesmo um ao outro, né? As escolhas. Ou fulano ia escolher tal coisa. Ah, eu não. Eu iria escolher outra coisa, né? Então, vai ser muito legal. Se você gostou dessa dica, deixa o seu joinha. Comente aqui embaixo o que você achou. De onde você está me assistindo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer. E não deixe de se inscrever aqui no canal, pra você não perder nada. Um beijo e até a próxima. Tchau!